Hoje é Beats, solta o Beats Senta aqui e vamos conversar Eu descobri no seu olhar O beijo que eu te dei te fez pirar Mas você não quer namorar um vagabundo A princesinha não quer mais um vagabundo Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá, yeah Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Senta aqui e vamos conversar Eu descobri no seu olhar O beijo que eu te dei te fez pirar Mas você não quer namorar um vagabundo A princesinha não quer mais um vagabundo Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Tchutchuca, quando eu chego perto da sua nuca Cê sabe não consegue segurar A loucura vai da cama pro sofá Vamos conversar Eu descobri no seu olhar O beijo que eu te dei te fez pirar Mas você não quer namorar um vagabundo Oh, 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 oh